Fala galera, beleza? Moro de dinheiro na área e bora falar um pouquinho sobre TIM que tá nos holofotes aí do mercado. Será que ela vai continuar decolando? Vem comigo que a gente vai descobrir agora. Já taca esse dedo no like aí, se inscreve no canal, compartilha com todo mundo aquelas coisas todas e bora falar de TIM, tá bom? TIM diverge de claro e vivo sobre modelo de rede stand-alone para 5G. Para o vice-presidente de tecnologia da TIM, Leonardo Capteville, é preciso desnotificar a concepção de que o padrão stand-alone deixará o 5G mais caro. Essa é a opinião dele, tá? A TIM assumiu posição divergente das concorrentes claro e vivo sobre a adoção no Brasil do mais recente modelo de configuração das redes da 5ª geração de telefonia móvel, que é o 5G. Trata-se do critério que permite oferecer as funcionalidades mais avançadas da nova tecnologia por meio do uso de rede exclusiva, que é a conhecida como stand-alone, que seria mais ou menos como sozinho, basicamente, tá? Sem o aproveitamento da infraestrutura das tecnologias existentes 2G, 3G e 4G. Ao contrariar as operadoras rivais, a TIM reforçou a posição assumida pelo diretor da Anatel, Carlos Baigorre, de incluir o 5G stand-alone na última versão do edital. Um embate entre as teles pôde ser observado durante reunião do grupo de trabalho da Câmara dos Deputados, criado para discutir as regras do leilão e licença 5G, que contou com a participação de executivos das empresas. Para o vice-presidente de tecnologia da TIM, é preciso desmistificar a concepção de que o padrão stand-alone vai encarecer o 5G. A Anatel existe uma cobertura mínima com esse novo espectro à rede móvel e todas as operadoras vão ter que colocar um novo rádio, que pode seguir os dois padrões, o não stand-alone ou stand-alone, ou seja, o que a TIM está falando? Que já vai ser necessário colocar um novo rádio, então é melhor você colocar direto o stand-alone, tá? Isso não se usa o tipo do rádio, o hardware é exatamente o mesmo, o que muda é o software, está dizendo a TIM. Disse ele, ressaltando que o equipamento não terá um custo maior se estiver associado a um novo padrão. Já o vice-presidente de Relações Institucionais da Claro, Fábio Andrade, entende que o padrão 5G com rede stand-alone será uma evolução inevitável. Ele, porém, avalia que a sua adoção logo na primeira fase de implantação tornará o serviço mais caro, com risco de atrasar a comercialização da tecnologia no país, mas aqui ele não apresenta argumentos aparentemente. Andrade chegou a fazer referência à fala de Baigorre, que durante a reunião da diretoria comparou a opção de stand-alone ou não a escolha entre dois veículos, um Fusco ou uma Ferrari. Acho que tem que ter escala e prazo, tá? E os custos têm que ser divididos para que o consumidor final não tenha um pacote 5G mais caro do mundo, tá? Então, assim, entre Fábio Andrade e o nosso querido Leonardo Capotevil, o que parece estar pensando mais no consumidor final é o Fábio Andrade, mas aí eu deixo para os especialistas em 5G opinar, eu não sou especialista, tá? Ao defender a posição do grupo, o executivo da Claro faz uma provocação a TIM. Olha lá que sacana. Estamos no Brasil, não estamos na Suíça nem na Europa. Quem defende hoje a rede stand-alone me estranha porque já não tem uma rede da melhor qualidade, que é o caso da TIM, que é a pior em qualidade móvel, tá? O diretor de planejamento de redes da Vivo, a Atila Branco, disse que vem investindo na preparação da rede 5G não stand-alone desde 2017, ou seja, Vivo e Claro juntas para não começar como stand-alone, começar devagarinho o 5G. Segundo ele, a evolução natural é sair do 4G para o 5G não stand-alone e só então partir para a rede exclusiva da nova tecnologia. Dessa maneira estaríamos para e passo com o que está acontecendo no mundo. Não teríamos que antecipar investimentos ou integrações que podem impactar em atraso na implantação do 5G, ou ainda na escassez de aparelhos, lembrando que escassez gera alto custo, que podem não chegar a preços acessíveis aos usuários, tá? Disse o diretor da Vivo, a nova configuração de rede foi definida pela organização internacional responsável por fazer a certificação das novas redes móveis, a 3GPP, Generation Partnership Project, tá? As definições constam como no mais recente documento lançado pela organização release 16 em meados de 2020, tá? Então basicamente era isso que eu queria falar com vocês nessa parte de 5G. E a TIM analisa propostas por empresas de fibra ótica e espera acordo no primeiro trimestre, tá? A companhia destaca interesse de participantes de diferentes setores e diz ver grandes oportunidades de negócio que pode representar ganhos de até 25% na receita, galera. A companhia de telecomunicações espera assinar no fim do primeiro trimestre a parceria para o desenvolvimento da empresa dedicada exclusivamente à fibra ótica, tá? Que vai ser a Fiberco da TIM. Segundo a companhia, foram recebidas 7 ofertas. A proposta de alguns interessados em conjunto está sendo analisada. Informou nesta quarta-feira, ou seja, dia 10, o presidente da companhia, Pietro Labriola, em teleconferência sobre os resultados do quarto trimestre, divulgados na véspera. Na última semana, a imprensa divulgou que uma das propostas é do próprio FIP, o Fundo de Investimentos em Participações, Economia Real, gerido pelo BTG Pactual. O mesmo fundo foi escolhido pela Oi para ter exclusividade de negociação na unidade de fibra ótica em Fracô, que a operadora em recuperação judicial vai vender em leilão. O valor apurou lá as diferenças que a gente já sabe, tá bom? E na teleconferência, a administração da companhia destacou o interesse de participação de diferentes setores, diz que vê grandes oportunidades no negócio que pode representar ganhos de até 25% na receita. Será que é hora de comprar TIM? O próprio BTG Pactual falou lá que está bem barato o valuation deles. Inclusive, bora falar dessa matéria? BTG e TIM, aproveitar aqui ao vivo, vai em notícias aqui, o valuation da TIM está muito atraente, o BTG recomenda compra com o pessoal de R$20, beleza, galera? Então, de olho nisso aqui do BTG. O BTG também mencionou aqui, são os ativos móveis da Oi, blá blá blá, mas o foco aqui do vídeo é TIM, tá bom? Então, nós temos uma TIM, um conteúdo bônus aqui para vocês, 5G e Oi Móvel, a América Móvel prevê investimento de 8 bi em 2021. Quem aqui é a América Móvel é a Claro, tá bom? E aí ela tem ações negociadas lá nos Estados Unidos, como a AMX. Se você tiver interesse em negociar, vou deixar esse link aqui na descrição também. E para fechar com chave de ouro, a gente vai dar uma olhada no IQB3 da TIM S3, e aí a gente vai lá para o gráfico da TIM, tá bom? Então, o TIM S3, 14,5,6, fechou, deu uma bela alta ontem, o volume não mudou muito de alugados, então entrou força compradora avassaladora e nem tem tanto volume de aluguel aqui, nossa querida TIM S3. Agora, bora falar de TIM, no gráfico de TIM, que o vídeo está ficando longo lá já, rompendo uma LTB novamente, a LTB que vem em 2020 inteira, tá bom? Vou até colocar no diário para ver se fica mais fácil a visualização, tá? Então, 2020 inteira, já foi rompida aqui em julho, já foi meio que tentativa de rompimento aqui em dezembro, meio que em janeiro, e agora está tentando de novo. Na minha opinião, com todas as notícias de Infracor, Infracor não, Fiberco, né? 5G vindo aí, BTG colocando um preço-alvo de R$20, eu acho que está bem interessante para a TIM nesse momento, eu acho que esse rompimento aqui vai ser de fato real. Para você parar para analisar, esse aqui é um rompimento um pouquinho mais de livro, ele tem uma barra rompendo a LTB, de resto não tem muito não, ele já abria lá acima, ou a barra não fica esticada, é uma barra que bateu para baixo no começo, já abriu aqui acima também em dezembro, lá atrás abriu com gap de alta, então eu ficaria muito de olho aqui nesse rompimento, que eu acho que dessa vez é o rompimento oficial, e nós temos aqui uma LTBzinha do diário para nos acompanhar. Será que essa LTB vai ser respeitada a longo prazo? Eu acho que não, porque é muito íngreme, é muito agressiva. Quanto mais agressiva essa linha de tendência, menos ela será respeitada, dá até para a gente marcar aqui e ver como é que ela fica no 15 minutos, joga aqui, aí vem aqui para os 15 minutos, parece que ela é conservadora, mas olha lá a diferença de uma de 2020, com essa daqui agora começando ali em outubro, começo de novembro. Então pode ser que ela seja respeitada por um tempinho, mas acho difícil ela continuar sendo respeitada a longo prazo. Pode ficar até se move sozinha essa doideira aqui, deixa eu ver aqui no diário, é assim está bom também. Então nós temos uma TIM que tem um preço-alvo lá nos R$20, tem bastante espaço para subir, quem pega uma comprinha pode pegar um percentual de lucro bem legal. Eu já sigo posicionado com o TIM na carteira pública do canal, há um bom tempo, acho que é 14h21 o meu PM, então agora ele me positivou novamente, vamos segurar um pouquinho e ver até onde me leva esse investimento em TIM, que promete bastante, e a gente vai gerando capital. Mas de olho em TIM nos R$20, de olho nesse comprimento de LTB, a gente vai acompanhar ele hoje inclusive, hoje tem fechamento de semanal, a gente vai ver como é que vai ficar esse rompimento dessa LTB, e vamos ver se ele vai confirmar ou se ele vai recuar e andar para trás nesse rompimento. Aqui no diário está bonito, a tendência está começando a ficar de alta, se romper os R$15,09, aí é lua no ativo, provavelmente vai entrar na tendência de alta mais forte, e é adeus aqui, tendência de queda, que vem desde 2020. Beleza? Dê no like, se inscreve, compartilha, bom dia para você, ou boa tarde ou boa noite, caso você esteja vendo esse vídeo mais tarde. Não esquece os links na descrição, cursos, telegram gratuito, vem comigo, bora ganhar dinheiro!